Nesse momento aqui, uma invasão, o pessoal tão tentando aqui entrar Você que tá acompanhando aí a programação nesse momento Ó o pessoal já lá, tão lá dentro já E é um perigo né? É um perigo agora, olha só o que tá acontecendo aí nesse momento Ah sim, uma nova invasão Olha, o pessoal já entrando aí nesse momento Olha você que tá conectado, é um perigo né? Mas tão entrando, tão entrando nesse momento Olha só aí, tão desmanchando Você que tá acompanhando o repórter, fala sério, a polícia militar Ali também no local Olha que perigo hein pessoal Olha que perigo aí, tá acontecendo agora Vamos ver aqui Olha aí, tão entrando Entrando nesse momento É perigoso Comandante ali nesse momento, pediu pro pessoal ficar tudo recuado lá Do outro lado Polícia já descendo aqui nesse momento Olha aí nesse momento Doutor A situação aí doutor, como é que tá? Tão atirando pra cima Tão atirando pra cima Doutor, e aí doutor? Eu Infelizmente chegou a esse ponto Infelizmente Não é Sim Pessoalmente não é minha opinião Pessoalmente não é minha opinião Eu sou defensor do entendimento do diálogo promovido pelo governo Sim Isso é fruto de uma inoperância governamental Isso é fruto Sim Pode falar De uma inoperância do governo estadual e federal Que às vezes chega a ser contescendente com essa situação Então olha o risco que as pessoas Tanto Sim O movimento sem terra quanto os produtores reais estão passando agora Minha opinião pessoal é que não deve fazer isso Não deve o que? Sou contra a violência A violência Qualquer situação Valeu doutor Olha aí, a gente tá aqui atrás do carro Mas dá pra ver que a polícia militar entrou no local Tá controlando a situação Tá controlando a situação nesse momento Olha aí Desmanchando todas as barracas É Entraram aqui agora Olha só Há uma reação Quando há uma ação Há uma reação A polícia militar fazendo nesse momento um cordão ali É Os sem terra Então É Do outro lado Os sem terra se encontram ali É No lado da barraca E Tá vendo sim um acordo A polícia É Fez um cordão ali Para as pessoas não Não aproximar Não aproximar dos É Ali Olha lá O pessoal de A barraca Estão atirando pra cima A polícia militar atirando pra cima Olha Olha só o cara Olha Olha Ó A polícia pegou a arma ali na mão Jogou o rapaz pra lá Ele não reagir Tá um perigo aqui, viu Tá um perigoso A área aqui tá perigosa nesse momento Você que tá acompanhando nesse momento Pode ter morte Pode isso acontecer Pode acontecer Mas estão tentando É Controlar a situação É O pessoal se encontra ali recuado Recuado O pessoal É Do sem terra se encontra ali recuado Ah Mas a gente vê esse movimento A polícia Tentou controlar Mas entraram Ah Nesse momento E Vamos ver o que vai acontecer Nesse momento Você que tá conectado Acompanhando aí O repórter Fala sério Tá aí É A gente Vem a polícia militar ali Tentando fazer Um acordo Né A gente não sabe Deixa eu puxar aqui nesse momento A câmera pra você Vem nesse momento Tá ali A polícia militar É Pedindo pra eles se afastar O pessoal que É Que invadiu aqui Essa fazenda Aqui em Taitu Mas tá aí O movimento Você que tá acompanhando Nesse momento A polícia militar É Fez um reforço ali Né Mas já entraram Entraram Desmancharam as barracas Ali ó Estão desmanchando E Chamar por Deus Né Pra que É Não aconteça Ah O pior É Mas tá ali Olha lá A polícia Chamando o pessoal Lá pro canto Vai ser Vai sim Vai haver tipo Uma negociação Mas até agora A gente A controle Soltando algumas bombas ali Um efeito Pra as pessoas Não se aproximar Olha só Pessoal Tá aí Esse movimento Acompanha o pessoal Tancando fogo Já ali ó Pra queimar Essa invasão Aconteceu de segunda Pra terça Olha aí Tocando fogo A polícia segurou ali A polícia segurou Nesse momento Eu não vou até Descer ali Porque É perigoso Mas você que tá Acompanhando nesse momento Aí através da TV Tá vendo que É Agora Com certeza vai ver Assim uma negociação É E chamar Ver quem é o líder Pra ver Quem é o responsável Aí Olha aí Tão chamando Olha lá Chamou todo mundo aqui Pra descer Pessoal Tão descendo Nesse momento É Esse movimento Eu sou o repórter Fala Sério Retorno daqui a pouquinho Com mais outro vídeo Pra você Que tá acompanhando aí Através da TV Fala Sério Tchau Tchau